Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo aqui de Elden Ring, nesse canal delicioso meus amigos, porque nós vamos ter aí agora mais um trailer desse jogo, da expansão do game na verdade, nós já tínhamos trago a revelação dele há alguns tempos atrás, e caras, já começou aqui o modelo de estreia dele, com uma contagem um tanto quanto diferente do que a gente tá acostumado aqui no YouTube, então vamos esperar poder ver aqui cara, o que vai rolar desse negócio, falaram que ia começar às 11h55 mais ou menos, já estamos aqui aguardando por isso, e enquanto eles estão nessa contagem meio que estranha aqui né, só dá uma conferida rápida aqui no Twitter oficial do Elden Ring, onde eles publicaram pra gente, eu já disse até separado aqui pra vocês, a data certinha do trailer, na verdade o horário né, porque eles avisaram no mesmo dia que nós teríamos um trailer novo aí, e aí eles avisaram aqui que seria agora ao meio dia, fazendo essa conversão aqui pro horário do Brasil no caso, colocaram um link aqui pra nós e tudo que eu vou abrir novamente aqui pra gente poder ver, e disseram que depois desse countdown, depois dessa contagem aqui né, eles iriam apresentar um trailer de 3 minutos pra gente, com subtítulos aí em todas as línguas disponíveis, então, vamos abrir aqui rapidasso, deixa eu ver se é a mesma contagem que a gente tá vendo, sim, é a mesma, beleza, então, agora é só aguardar esse negócio esquisito aqui passar, sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos aqui no Meia Lua, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, e ativa o sininho pra perjudicação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, então, vamos lá, deixa eu só colocar aqui, ó, as legendas já estão configuradas pra português do Brasil, deixa eu fechar esse chat aqui pra gente poder deixar só a telinha mesmo aqui, e vamos lá, galera da Bandai, cadê o trailer pra nós? Ó, fiz até um pequeno corte aqui, ó, depois dessa contagem peculiar, acho que agora finalmente nós vamos ter o trailer, vamos lá. Aí, finalmente, caramba, mano, tá ficando doido com essa contagem aqui já, oi? Vamos lá, vamos lá, tá na qualidade máxima? Não, agora está. Mecula, o tipo, que falou do começo. Perde de história, hein? A seducção e a perdoação. Ah, que é isso? Ah, não... Caramba, que louco, velho. Chama de bicho, irmão. Chama de bicho, velho. Olha esse bicho, irmão. A Céu de bicho, velho. E aí, vai... E aí, vai... E aí, vai... E aí, vai... Ele abandonou tudo. Sua carne de fria. Sua fortaleza. Mesmo sua sorte. Mas nós não somos todos. Nós escolhemos a seguir. Você vai andar com nós. Dia 26 de 2024. Está chegando. Nós já estamos o que? Dia 21 de maio. Daqui a pouco está aí. Já. Muito foda. Acabou o trailer. Eles falaram por volta de 3 minutos de trailer. Coisas bem peculiares acontecendo nesse trailer. Muitos pontos de história aqui. Para poder se atentar também. E deixa eu ver se finalizou. Deixa eu só dar uma atualizada aqui. Só para a gente poder ver uns pontos aqui. Principalmente dos bichos que foram mostrados nesse negócio. Cara, esse ponto aqui. Esse momento do trailer. Que eles mostram esse bichão aqui para nós. Meu Deus. Deixa eu só voltar um pouquinho mais. Que a gente consegue ver aqui. Demorando um pouquinho para poder carregar. Mas pô. Aqui ó. Beleza. Carregou. Olha isso aqui galera. Esse bicho irmão. Parece que tem umas mãos. Meio que segurando a cabeça. Olha lá ó. E aí dá aquele avanço ó. Caraca velho. Bizarríssimo. Mandou um abraço para esse jogo. Coisa que. Naturalmente acontece em Elden Ring. A gente já está acostumado com os monstros meio bizarros mesmo aí. Da primeira versão. Do jogo base na verdade né. Porque isso aqui é uma expansão. Mas bem legal cara. Bem legal. Eu acho que vai ser bem interessante esse jogo. Vai chegar o momento aí. Para a gente poder passar uma raivinha novamente. Né. Para poder enfrentar situações aí. Bem complicadas. Ver novos locais também. Novos inimigos. Novas armas aí. Para a gente poder adquirir. Então. É isso galera. Está chegando aí. Elden Ring. Shadow of the Earth 3. No dia 21 de junho. Agora eu quero muito saber. A opinião de vocês cara. Como é que está a expectativa de vocês aí. Principalmente aqueles que conseguiram finalizar. O Elden Ring. E o jogo base. Tudo mais. Como é que está a expectativa aí né. A ansiedade. Para a chegada dessa nova expansão. Para vocês conferirem. Todo esse novo conteúdo. Essa nova história. Coisas novas de gameplay. Que eles vão trazer com os locais aí. Armas inimigos. Que eu acabei de falar aqui e tal. Eu vou adorar ver os comentários de todos pessoal. E novamente. Como sempre né. Não se esqueça. De deixar o seu likezão aí. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para não ter notificação dos próximos vídeos. E conferir também. Os últimos vídeos. Que publicamos aqui no canal. Recentemente pessoal. Que foi do trailer do Multiversos aí. Tivemos um trailer novo também. Do Black Me Fulcong. Conto com o apoio de vocês. Um beijão. Para todos aí pessoal. Até mais. E fuemos. Meus amigos. Tchau. Tchau.